É um pouco difícil por causa de que ele está muito misturado com o branco, que é o equa-che. Mas não tem que fazer um avião equa-che. A CIDADE NOVA Não tem que fazer um avião equa-che. A CIDADE NOVA Não tem que fazer um avião equa-che. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA O que oi que oi, oi que oi que oi que oi. Apesar de muito próximo do bairro Jaraguá, eu digo no termo de população, da população em torno, ou em torno da aldeia, mesmo com essa proximidade com o bairro, culturalmente ou socialmente, se torna muito distante, porque as pessoas têm um grande preconceito, acham que se entrar minha mãe vai jogar flecha, já ouvi comentários desses no ônibus. Então, apesar de muito próximo do bairro Jaraguá, acaba se tornando muito distante. Quando a gente vai na cidade, algumas falam para a gente trabalhar, vai trabalhar a Índia, não fica pedindo esmola por aqui. Às vezes a gente vai estar a comprar alguma coisa para os nossos filhos, porque algumas brancos vêm e perguntam, é verdade que a Índia não sabe tomar banho? Que Índia é macaco. E só tem um problema, eles não gostam de tomar banho. E isso já me deixa muito triste, porque isso é uma preconceito. Normalmente eles aparecem mais no final da feira, porque o pessoal duam mais coisas para eles, né? Sobra de fruta, sobra de banana. Tem que dar terra para os índios, pô. É os primeiros habitantes que vêm aqui, pô. É, lá na escola a gente estudava, só que alguns alunos, alunas, falam alguma coisa que a gente não quer escutar, porque eles falam mal da gente. No dia a dia, na escola, jogo bola, faço luta, uns dias assim, sábado e domingo, no grafito às vezes. Aqui o cara que grafitou aqui é índio. Aí você, nossa, um índio grafitando, os caras, acho que ele é índio. Ah, da hora, mano. Nunca vi índio grafitando. Aqui tem muito muro, mas aqui todo muro que tem, sobrou um murinho aqui, os caras já grafitam já. Ah, tem na Rua da Feira, aqui no Jaraguá mesmo. Eu tenho na estação, eu tenho na Praça do Panamericano, eu tenho na Feiticei Valor, onde eu moro. A gente tem esse contato com a cidade também, a gente atravessa a cidade, a gente atravessa, porque a gente não para num lugar só, nós somos nômades naturalmente, né? Então a gente está sempre indo e vindo, né? A estação do Jaraguá é a estação que o pessoal utiliza, né? O trem foi e ainda é tudo no Jaraguá, porque ele é o veículo mais rápido de transporte. É o único jeito de chegar na estação da Luz em 10, 15 minutos, porque de cara é um... vira pra cá, vira pra lá, é parola, é isso, é aquilo. Então o trem exerce um fascínio no povo, não só do Jaraguá, como todo é até Jundiaí. Já trabalhei num centro de Mariporã, onde eu ia dar palestra sobre a cultura indígena. Então lá eu falava sobre a cultura indígena, eu explicava para as crianças, tudo. Eu utilizava muito o trem também, todo dia de manhã, para ir para o interior. Desde 1891, quando foi inaugurada a estação, a estação do Jaraguá, que antes chamava-se estação ferroviária de Taipas, agora estação do Jaraguá, ele é tudo para nós aqui, né? Por isso que nós estamos nos debatendo durante mais de 30 anos, para melhorar a estação, para melhorar o trem, para criar o viaduto, o viaduto que passa sobre a ferrovia, para evitar esse estrangulamento, esse sufoco que se cria ali, não é? Porque como que nós vamos transitar de um lado ao outro? O trem passa aqui de sete em sete minutos. Então vocês calculam isso daí. Às vezes passa um trem que vem de São Paulo para cá em sete minutos, e o que vem de Jundiaí, um minuto depois. Então quanto tempo fica parado? O Jaraguá, querendo ou não, por conta da estação, acaba dividido em três pedaços. A estação, o Jardim Ipanema e o Jardim Panamericano. Aqui existe um ditado que a gente sempre fala, eu pelo menos falo. Quando eu não gosto de uma pessoa, que ele está doente, eu coloco ele no carro e trago por aqui. Porque até chegar no hospital de... da parada, tudo ele morre. Construindo isso daí, acabou. O Jaraguá não tem mais divisão. Eu moro do lado de lá e eu moro do lado de cá. Passou de agrícola operária, praticamente um bairro dormitório, né? Com ruas estreitas, né? Que é o problema do bairro Jaraguá, são ruas estreitas. Jaraguá hoje é um bairro realmente de muito contraste. Você vê grandes propriedades, chacras, sítios, você vê residências novas, casas novas, sobrados e você vê favelas. De onde que você é? Oi, fala aí, vai. De onde que você é? Onde que você mora? Você mora lá embaixo, na tribo? Vamos, mostra a sua tribo, sua tribo pra gente. Ele ali, olha de calcadu ali, olha. A gente tem o parque também aqui do lado, a gente sempre leva as crianças lá, fazer atividade lá também, porque aqui, aqui mesmo não tem espaço, a gente tem que levar as crianças no parque, pra eles estarem conhecendo a natureza. Um dia, eu falei pro senhor, viu o macaco que entrou aqui dele? Falei pro senhor, ele foi no fogão, tava virando o piso da padeira, né? Eu falei, o piso do feijão? Ele falou, cuidado com o macaco, velho. Aí, eu fui pegar água, jogava no macaco, mulher do céu. Ela me mordeu aqui, e mordeu aqui, eu fui no botão, tá, eu fui. Tchau. Tchau.